Pronto, 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 pronto Pronto sono Antonio Jussama Mafià Gatte Tu rispune ushita jamana da voditre Masi dus a bissega vojjubar lago te Pësëndirte kjo bi shina me Kun ashkuza shemën un të fat, shërja ta ka Por ziagën ushkët, te domanda la tuajta Si dvesiste sulle bëkibin nishan dë fat I passai la notte co mamma I më sou stancat e mëto fagge raccontat Qën signore piongë k'a sëfa chama papá Këndë koutë a mamma dëshidette se shru sa Già së të fesëno c'era qëkhe kjina in piu Mas tu irá nascar o meu portão e pensar Que não é sabuta mais nascar Mas todas as casas cercas, são sempre convidados a parte de fora Sim, mas tu, como você já falou um monte de vezes E a verdade me l'hai sempre nascosta Forse nem mesmo tu, como minha mãe, é sido certo Sim, sim fila minha Se você quer saber ainda, você vai para fazer filão E se você quer me dar a joia e l'alto onore, te porto a colação, te vai? E trambiquei divina e tu na cola cola, te spiega tutta a história como é que eu te Segui de seu nome, te preguei a cabeça de ti Que liga desidera, tu me lhe faz saber E se te salvarei a luz, eu vou me villar Vinam que liga diz, era papá Liga me favoreca, tu me lhe faz Quando sei sicura de quem te lhe faz enamorar E se você quer decidir te casar Liga a quem te lhe faz acompanhar Giuramente e lágrima que a dia me faz morir Se tu não contasse quando torna a verdade Alla indiferente e a quem te lhe faz A quem te ama o papá Não vai ficar com a mão e a mão Não vai ficar com a mão e a mão Não vai ficar com a mão e a mão e a mão e a mão E no topo te durar Cadu tudo que está? Nunca diga mamã Não vai ficar com a mão e a mão e a mão Amém.